Essa história que eu vou contar Quero que todos prestem atenção A história de um vencedor Ele conquistou toda uma nação Meio século em seu ofício Pelo treze tem prevenção Teve a frente como jogador E comandou a nossa seleção Teve a frente como jogador E comandou a nossa seleção O super-homem de quem falo É Zagalo, é Zagalo O super-homem de quem falo É Zagalo, é Zagalo O super-homem de quem falo É Zagalo, é Zagalo O super-homem de quem falo É Zagalo, é Zagalo Velho lobo, fotebolista Tantas taças, tantas alegrias Conquistou o mundo inteiro Comandou a pele em companhia Quem não conhece a luta Quem não conhece a luta desse homem Quem foi que nunca ouviu ele despedir Vocês vão ter que me engolir 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 O super-homem de quem falo É Zagalo, é Zagalo O super-homem de quem falo É Zagalo, é Zagalo O super-homem de quem falo É Zagalo, é Zagalo O super-homem de quem falo É Zagalo, é Zagalo Quem não conhece a luta desse homem Quem foi quem nunca ouviu ele despedir Vocês vão ter que me engolir 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 O super-homem de quem falo é Zagalo, é Zagalo O super-homem de quem falo é Zagalo, é Zagalo O super-homem de quem falo é Zagalo, é Zagalo O super-homem de quem falo é Xo É Zagalo Tchau.